E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 4. E como eu havia prometido, quando eu comprar um controle novo do Xbox, eu iria trazer outra dica de trava no gatilho, tá? Pra gente andar sem freio ABS aqui no Forza Horizon 4. Essa dica o pessoal pediu pra me trazer, pra me atualizar a última dica, que a galera gostou muito. Então eu disse pro pessoal que eu ia trazer essa informação quando eu comprar outro controle. Pra quem não sabe, esse método é utilizado pela galera do FPS há bastante tempo. Isso não é proibido, tá? Tanto é que a gente tem até o controle Elite. No Mercado Livre, o LG Games me mostrou essa opção de trava. Olha só, ele tem uma travinha aqui do gatilho. Só que como o meu controle é o novo, eu não sei se isso aqui vai encaixar no meu controle, tá? Então eu mesmo resolvi fazer. Se você quiser arriscar, aqui no Mercado Livre você encontra esse produto por R$170. Ou se você tiver a fim de gastar uma graninha a mais aí, que é um produto premium, né? Você tem aqui o controle Elite, ele tá R$1.489. Então como você está vendo, esse método de customização de controle, ele vem há muito tempo e ele é mais da galera do FPS, tá? Em jogos de corrida a gente só utiliza pela questão do freio ABS. Principalmente no Forza Horizon, não nem tanto o Forza Horizon, mas principalmente o Forza Motorsport. No Forza Horizon tem a galera que arrisca andar com freio ABS e andar até de boa. Mas no Forza Motorsport você perde muito tempo se você anda com o freio ABS ligado. Pra gente colocar uma trava no gatilho do controle, a gente precisa observar a telemetria aqui no Forza Horizon. Porque na minha opinião, aqui no Forza Horizon, entre 70% a 80% é o ideal pra você deixar uma trava no seu gatilho. Pra gente verificar isso, a gente vai ter que ativar a telemetria. Ali no canto você tá vendo que tá escrito freio. Então você vai pressionar o seu freio e ele tem que chegar na casa dos 70%, 75% até 80%, tá? Tem gente que coloca até 90% de pressão de freio aqui. Pra quem não usa freio ABS, tá? Caso você é novato e não sabe ativar a telemetria, aperta o botão Start. Vai aqui em Configurações, Configurações de Controle. Aqui você vai apertar o botão Start pra você ir no modo avançado. Quando você compra o jogo, aqui vai estar ativado a Ana, tá? Você vai jogar pro lado, vai ativar a telemetria. O mesmo botão que você ativar a Ana, você vai ativar a telemetria. No meu caso aqui é a seta para baixo. Lembrando que nessas configurações aqui avançadas, lá embaixo eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o exterior da zona morta do eixo de desaceleração. O meu está em 100%, tá? Então é bom deixar em 100% e aqui em 0%. Tem vídeo aí no canal já falando sobre essa configuração avançada aqui, tá? Se você quiser entender melhor. Mas a minha configuração é essa aqui, tá? Principalmente aqui a escala de vibração, você deixa no número que você acha melhor aí. Tem gente que deixa até no 20 ali pra economizar a pilha. Mas eu jogo direto com o cabo no computador. Outra alteração que eu quero fazer também é que eu não quero colar mais aqui atrás, tá? Tem a galera que prefere não colar aqui. Eu também não quero colar aqui, principalmente porque esse controle é novo e o gatilho dele é diferente, tá? Eu tirei essa parte aqui porque eu quero colocar nesse espaço aqui, ó. Pra quando eu apertar o freio, eu vou setar aqui pra ele ir até na casa dos 70%, 80%, tá? Lembrando que não pode ir até o final. Então eu vou ter que colocar um calço aqui dentro pra ele ir até 70%, 80%, tá? Lembrando, gente, que sábado aqui em casa tem muita criança e aqui parece um inferno. Então, se tiver muito barulho aí, ignorem. Então eu vou tentar posicionar a câmera aqui em algum local pra me te mostrar o que eu vou utilizar pra fazer essa alteração. Olha só, pra fazer esse esquema eu vou utilizar essa cola aqui, tá? É tipo aquelas colas, acho que é Super Bonder, né? O nome. É uma cola rápida, essa cola aqui é bem forte, é meu irmão que tem ela. Lembrando, se você é um menino novo, pede pro seu pai fazer pra você, tá? Ô cabeça. Então toma cuidado com isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou utilizar esse negocinho aqui também, tá? Isso aqui que eu vou cortar ele e vou colocar ele como trava. Esse negócio aqui, eu vou dar um jeito de pegar a imagem desse trem e colocar na tela, porque aqui talvez você não vai saber. Eu não sei nenhum nome disso aqui, eu tô pegando tudo, meu irmão. Meu irmão mexe com esses trem aqui, ele é meio maluco. Aí eu tô pegando os bagulho dele, eu vou perguntar o nome desse trem aqui, eu vou colocar na tela aí pra você depois, tá? Eu vou utilizar uma pinça também pra mim pegar o negocinho e eu vou colocar ele bem aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui nesse canto pra quando eu frear, tá vendo? Que ele vai meio que segurar o freio. Eu vou colocar ele bem nesse canto. Ô velho, o foco tá maravilhoso, hein mano? Mas você tá entendendo, né? Eu espero que você esteja entendendo. Pra quando eu frear aqui, ele não vai frear totalmente, tá? Eu vou utilizar aí um alicate pra me tirar esse prego que tá aqui. Olha só, eu tirei o prego, tá? Do negocinho aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a faca e eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar esse meio aqui. Esse negócio é facinho. É só posicionar a facinha aqui e apenas pressionar ela pra baixo. Lembrando, se você é um zezinho, pede pro seu pai fazer isso aqui. Depois você cortar a sua mão. Eu cortei a mão porque eu vi o vídeo do Muca. É porque você é um cabeça. Eu tô falando pra você pedir pro seu pai ajudar você aí, ô menino. Você não sabe fazer nada, não. Ó, você vai cortar aqui, ó. Eu vou te mostrar. Eu vou cortar no meio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou cortar no meio aqui, tá vendo? Se eu tirar ela aqui, ela vai dar certinho lá naquele cantinho. Então, a gente vai utilizar a pinça pra gente segurar ele e posicionar lá pra fechar certinho. Eu vou fazer isso agora. Primeiramente, pra facilitar, né? Eu vou tirar essa parte aqui. Pra mim, depois, só posicionar a faca aqui no meio e pressionar pra baixo. Olha só. Eu cortei ele. Ele não ficou muito certinho, não. Tá meio torto. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um alicate velho, enferrujado, que eu achei lá em Chernobyl. Eu vou segurar ele aqui e eu vou acertar ele com a faquinha. Olha só. Eu posicionei lá, né? Segurei com um alicate. Aí eu cortei aqui, ó. Peguei. Cortei. Ficou certinho aqui, ó. Aí eu vou segurar ele com a pinça e vou passar a cola aqui e vou colocar lá. Olha só. Eu vou querer colocar ele aqui, ó. Pra quando eu apertar o freio. Tá vendo? Se caso você ache que tá muito grande, ficou grande esse espaço que você fez aqui. Muca, tá muito grande. O que que você faz? Lembrando que isso aqui você compra na ferragista, tá? Esse negócio que você compra na ferragista. Eu vou tá mostrando a foto dele aí pra você. É só você mostrar a foto pra pessoa com o seu celular e pergunta. Você tem esse negócio aqui? Aí ele vai falar o Tails, é. Então traz 10 aí, porque eu sei que eu vou errar umas 30 vezes. Então dá uns 10 aí. Se caso você ache que ele tá muito grande, você pode pegar o seu alicate enferrujado e apertar ele até ele ficar num tamanho ideal. Lembrando que esse negocinho aqui é bem rígido, então vai ser muito bom. Ele não vai se desgastar. Então eu vou pegar meu alicate aqui de Chernobyl e vou ficar apertando ele aqui até ele ficar bom. Nossa, essa câmera aqui é uma maravilha. Segurando aqui com a pinça, eu vou posicionar o negócio que eu quero colar aqui. Eu vou apertar o freio e eu vou verificar na telemetria até onde o freio está indo, tá? Então eu estou aqui no Forza Horizon 4. Eu vou só posicionar segurando com a pinça aqui onde eu quero colocar ele. E vou apertar o freio. O meu tá indo na casa dos... Ó, tá batendo ali uns oitentinha que eu queria. Eu vou colocar... Deixa eu... Eu vou posicionar... Deixa eu ver... Nossa, mano, o áudio estragou. Olha só, eu estou passando a colinha ali. Cuidado para você não colar a pinça da sua irmã, senão ela vai te dar uma porrada. Coloca lá no cantinho. Tem que esperar um pouquinho. Eu estou agoniado ali, ó. Você viu que eu estou agoniado. Vou mostrar esses erros aí. Acontece, tá? Você vai colocar a pinça lá para posicionar o negocinho lá certinho. Espera um pouquinho, tá? Tem vários locais ali onde você pode posicionar isso aí, tá? Tem vários locais que você vai escolher o melhor. Eu coloquei no primeiro ali porque isso aqui é um exemplo para você. Ó, segurou o freio. Aí ele vai colar. Olha só. Tá vendo? Eu colei aqui. Ó, essa cola aqui é o satanás. Você pingou ela, ela já cola, tá vendo? Eu acho que o meu ficou grande demais, tá, cara? Você pode fazer um pouco menor. Acho que esse espaço aqui não vai dar muito bem, não. Vou olhar aqui, vou abrir o jogo. Deixa eu conectar o controle aqui. Mano, no meu caso aqui, abrindo a telemetria, ele está dando 84%. 80%. Eu prefiro que você, o seu, por exemplo, porque eu coloquei o meu, deu 60%, deu 70%. Por exemplo, por quê? Porque assim você vai poder aproveitar o seu jogo no Forza Motorsport. Porque no meu caso, o meu aqui está 80%. Tem alguns carros no Motorsport que eu não testei lá ainda. Aqui no Horizon, se eu andar aqui e frear, ele não vai travar a roda, tá vendo? Deixa eu acelerar aqui para você ver. Deixa eu entrar na reta aqui. Olha que está no inverno, tá? A pista é fácil de derrapar. Olha, na descida aqui, ó. Está vendo? Não trava a roda. Não trava a roda. No Motorsport, talvez, pode travar, tá? Porque essa telemetria aqui no Forza Motorsport, ela funciona quase igual, principalmente, o freio. Você vai poder utilizar lá. No Fórmula 1, não tem problema. Você pode aumentar a saturação para chegar em 100%, tá? Jogos de FPS, não tem problema nenhum. Aqui no Horizon, para mim, está ótimo. Eu posso até colocar 90%. Agora, no Forza Motorsport, eu não sei. Então, eu recomendaria você fazer o esquema, colocar para medir, posicionar no local o que você achar melhor e que dê para você fechar o controle, é lógico. E deixar na casa dos 60%, 70%. Por quê? Vamos imaginar. Muca, o meu está 70%, mas eu quero que chegue a 80%, 90%. Como que eu faço? Ó, vamos imaginar. O seu está em 70%. Você precisa de mais 10% para chegar a 80%, no caso, né? O que você vai fazer? Aperta o botão Start. Configurações de controle aqui, né? Configurações. Configurações de controle. Aperta Start novamente, vai descer lá no exterior da zona morta do eixo de desaceleração. É esse aqui, ó. Exterior da zona morta do eixo de desaceleração. Vamos imaginar que o seu está 70% na hora que você aperta lá. E você quer que ele vá para 80%. Você quer 80%, é só você baixar 10% aqui, ó. Porque aqui eu estou diminuindo a profundidade. Eu baixei para 90%, então o seu está com 10% a mais de pressão de freio. No caso, o seu estava 70%, agora descendo aqui vai para 80%. No caso, vamos imaginar, Mucu, o meu freio bateu 60% lá na telemetria. Como é que eu faço para chegar a 80%, desce 20% aqui. No caso, eu desço 10% mais 10%, aí ele vai chegar a 80% de pressão de freio. Vai mexendo aqui, diminuindo. Aí você vai testando, apertando o freio para chegar até a numeração que você quer. É sempre bom você deixar aqui na casa dos 70%, 80%. Esse vídeo é só um exemplo. Eu posso muito bem remover aqui e configurar novamente. Você viu que é bem simples. Os equipamentos são fáceis de encontrar. Então, eu posso deixar aqui o meu na casa dos 70%, sem mexer na configuração avançada do controle. Chegou a 70%, eu quero mais pressão. Vou lá e configuro, coloco mais pressão. Quando eu chegar no motor esporte, aqui vai estar na casa dos 70% também. Porque lá no motor esporte, 70%, 75% é ideal. Chegou nos 80%, aí você já tem que tomar cuidado na hora da frenagem, tá? Mas eu acredito que é com essa configuração que eu estou utilizando que eu não vou ter problema lá, não. Beleza, eu espero que você tenha entendido esse exemplo. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Foza Horizon aqui no canal.